Música Lançamento pra Lucas Lopes, cruzamento na área, tá na mão do goleiro Eri Velton Pra fazer a defesa, lançamento pra Vitor Guilherme, no peito, domina a VG Encara a marcação, consegue o cruzamento, de cabeça pra fora Lançamento é pra Levy, torcedor se empolga, Levy no ataque, limpa legal, cruzamento na área pro Vitor Guilherme, pra fora Marcelo com mais posse de bola, Felipe Baiano, boa tabela, Giovani pra Danilo Nazaré, pra dentro da área pro Levy, mergulha, mate Ele autoriza Sinésio Mendes Júnior, levantamento pra dentro da área, de cabeça, Eri Velton, faz a ponte, perfeito na defesa, tira aplausos Vitinho Maciel, levantou pra dentro da área, atenção, de cabeça, tá na mão do goleiro Alisson, inverte, boa bola na esquerda, Vinicius Popó, bola pra Ingro dentro da área, Ingro bate, voltou, pra fora Vitinho Maciel, levantou pra dentro da área, Ingro bate, voltou 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 pra dentro da área, Ingro bateu 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 pra dentro da